E aí galera, bora pescar? Antes de começar mais esse vídeo aí galera, peço para vocês deixar o like, curta, compartilha, se inscreva no canal quem não for inscrito, se inscreveu, clica no sininho, assim vocês recebem as notificações. Lembrar vocês galera, que agora a gente tem as redes sociais aí, parentes da pesca, facebook parentes da pesca, a gente vai deixar na descrição do vídeo aí quem quiser acompanhar a gente, beleza? Beleza? Galera, voltei aqui na parte alagada do rio aqui, Iguaçu, e eu trouxe uma varinha telescópica, algumas minhocas e um mulinete. Tá aqui ó, minhoca, varinha telescópica tá aqui já no jeito, tá aqui o mulinete e eu vou ver se eu pego alguns lambari pra mim fazer de isca. A última pescaria que eu vim aqui eu peguei bastante joana na minhoca e hoje eu quero ver se eu pego alguma coisa com a isca de lambari, beleza? Bora pescar então, vamos ver se a gente consegue pegar algumas isca pra vocês aí. Já coloquei uma minhoquinha aqui no azor, agora vamos ver se a gente pega um lambari pra iscar, viu? Opa, escapou, acredito, aqui ele escapou. Mas esse não, vamos cortar ele, vamos iscar e vamos ver o que a gente pega aí pra vocês. Eu vou iscar inteiro galera, o anzói é bem pequenininho, mas eu vou iscar inteiro com a joana. É um peixe muito guloso, pra falar bem a verdade pra vocês, viu? Arrisca também pegar algum mandinho. Tá aí ó, tá iscado, agora vamos arremessar. Só esperar. Opa, mais uma isca. Ó, infestado de lambari. Opa. Tem uns aqui que dá dó de cortar pra fazer isca. Vem pro pai. Tá infestado de lambari. Isso que é o que não falta. Por enquanto tá bom. Começou a beliscar no lambari. Ah, vem, ah. Vem pro pai. Pá, é uma pesada, hein? Abriu a boca já. Abriu a boca. Abriu a boca. Abriu a boca. Nossa senhora, que tora. Olha o tamanho disso. Olha que tora, galera. Olha o tamanho da bruta. No lambari, viu? Charutou, charutada. O lambari. Tá aí, ó. Não tem, viu? Vou mostrar pra vocês como é que ficou o lambari. Olha pra vocês ver. Detonou o lambari. Vou colocar um pedacinho agora pra ver. Só um pedacinho, galera. Parte do rabo aqui, ó. Tá iscado. Só esperar agora. Vou ajeitar aqui. Colocar ela aqui. Só esperar puxar. Olha aí, galera. Tava pego aí, ó. Olha o que que eu peguei no lambari. Olha o que que eu peguei no lambari. Uma tilápia. E é rendale. As que eu tento pescar na isca artificial, ó. Tá aqui, ó. Tilápia. No lambari. Essas são as famosas rendale. Pequenininha ainda. No lambari. Isquei mais uma cabeça de lambari aqui. Vamos arremessar aí. Perdi. Ah, eu perdi. Será que eu perdi? Ah, o enrosco não. Saiu. Saiu do enrosco. Tá aí, ó. Mais uma joana lambari. Tá infestado esse lago de joana. E se eu não me engano, eu vi uma lontra aqui agora, hein. Pertinho aqui. Tá aí, ó. Mais uma menina. Charotou o lambari. Ó. Detonou o lambari. Vem pro pai. Vem pro rei da joana. Joana, jacundá. Ó. Brabinha. Bonita, hein. Essas joanas são bonitas. Esse é o nosso tucunaré. Não tem tucunaré. Pega joana mesmo. Jacundá. Charotou o anzol com o lambari. Tá aí, ó. Mais uma bitela. O lugar de anzol é na água. Então vai buscar mais uma, vai. Vai lá. Mandar um abraço aí a cada um de vocês, galera. Ó. De coração. Não lembro o nome de todos, mas... A gente agradece a cada um de vocês. Aí a gente tenta responder cada um de vocês. E é assim, ó. Um abraço aí. Pescaria bruta. Beleza? Então venha. Venha. Abreu a boca. É, Joana, que não acaba mais, galera. Demais, demais, demais. E é boa, hein. Bonita. Olha o tamanho. Tamanho disso. Esse é o nosso tucunaré. Aqui do Iguaçu. Belo peixe, viu? Charotou o lambari. Tá aí, ó. Tá aqui, ó. Não sei se dá pra vocês verem. Descendo um biguá lá, ó. Queria ir pro enrosco. Opa! Quase fui pro enrosco. Já abriu a boca. Não tem, galera. Tá infestado. É muita, Joana. Muita, 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 muita mesmo. Tá aí, ó. Mais uma no lambari. Tá aqui o bicho, ó. Tá aqui, não tá lá em casa. Isso aí, galera. Quatro lambari de isca, galera. Quatro. Cortei todos na metade. E tá aí o resultado. Muito bom, viu? Pra ver se pegava alguma coisa. Tô me surpreendendo. Joana tem bastante. Mas é isso aí, galera. Muito obrigado a todos vocês. Pescaria foi bem curtinha ainda. Vou pra casa porque tem que atravessar o mato aí. Tem que caminhar mais ou menos uns três quilômetros ainda. Beleza? Aquele abraço. Curta, compartilha, se inscreva. Deixa o like. Parênteses da pesca. É isso aí, ó. Mais um vídeo pra vocês. E uma pescaria legal. Espero que goste. Até a próxima. Se Deus quiser, valeu.